Rapaziada, o bagulho aqui tá louco, hein? Chegamos aqui na laje do Juninho. Olha a visão do que tem essa laje aqui, mano. Tamo todo mundo aqui. Ó quem tá com nós. Menino Arana tá na casa. Como que é? Ah, você viu a vista, parceiro. Menino Léo. Você viu? Boca, né? Ei, pai. Ó o pipa dele onde que tá. Suave, só o salvinho. Nossa, esse daí tá longe, hein, mano? Aí, ó. Já vai, velho. Esquece o rolarinho. Vambora. Cadê aqui, ó? Rapaziada. É o seguinte. Subiu esse pipim aqui, ó. Do Juninho, da outra laje. O Comirato. E eu quero cortar ele de jeito que tá. Eu montei esse daqui e eu vou tentar subir com essa tecnologia aqui. E aí, pai? Isso aqui vai ser tecnologia do quê? Isso aí? É. O que você acha? Do... Do Hulk. Verde? Do Hulk? É amarela. É amarela. Não sei. Tecnologia da banana. Isso. Tecnologia do... Do o quê, mano? Nossa, isso daqui eu vou subir logo. Tó, toca aí. Vai tocar a nave? Graças. Só pra me tentar pôr no alto isso daqui. Quero ver, hein? Nem vou envergar isso aqui. Dá assim mesmo? Vou. Olha a linha do castelo ali, hein? Nossa, mano. Isso aqui. É isso aí. Essa ali que nada não é isso aí. Dá a envergadinha dos lados, Jão. Tá tonto? Já tinha envergado, mano. Só um, não só um. Já era, já era. Agora vai ficar suave. Nossa, o cara não tá sabendo. Isso que tá com o vento. Tá com o vento, sim. Lógico que tá com o vento. Deixa eu te falar, mano. Essas playboisadas aí, finalizando a pipa. Olha. Meu Deus. Tá espancando os pipas isso aí. Calma aí que o tubo tá roscando aqui, cara. Tá no alto. Vamos embora. Faz fácil. Tá legal mesmo. Não faz fácil não. Faz certinho. Faz certinho. Faz certinho. Calma aí, Júlio. Mas tá louco pra você, hein, mano? Vamos ver se o homem vai cortar nada. Olha, eu tenho que descarregar tudo isso daqui. Não, só foi um teco. Calma aí. Eu tô descarregando a linha. Tanto faz. Ah, eu vou por cima. Sim. Vamos ver, hein. Aí, rapaziada. Mandando linha. Olha aqui. Olha mamão como que tá, mano. Já tá esfarelando tudo. Nossa, mano. Vai que eu mando tudo essa linha aqui ou não? Manda. Quem acha que eu vou cortar? Você acha que eu vou cortar? Tá confiante no pai? Acho que vai. Acho que vai. É que eu ia descarregar o tubinho inteiro. Não, pai. Enrola na outra lata já. Não, vou deixar assim mesmo. Nossa, chutei desse. Vou deixar assim mesmo. Vamos embora, rapaziada. Eu nem vou descarregar tudo. Nem vou descarregar tudo. Vamos fazer só assim. Vai pro relo já? Já vou pro relo já. Já vem, Juninho. Vamos embora. Calma aí, hein. Quero ver. Mano, o Pippa não tá nem desbicando, rapaziada. Vai, tá valendo. Mano, o Pippa não desbica, mano. Aí, esse daí você deixou. Que buquete, hein. Tá. Vem, pode vir. Você vai pro bar. Nossa, já foi. Ah, para, para, para. Ah, mano. Deu trancão muito antes, mano. Nossa, foi embora. Desbio outro agora também, só de raiva. Olha o molequinho correndo, o molequinho correndo. Cadê? Nossa, mano. Olha aqui, ó. O cerol onde ficou. Ficou tudo na mão, mano. Já vai pro relo? Agora é a mesma vez, hein. Rapaziada, eu acabei tomando... Ô, mano. Quase perdi o pescoço, mano. Rapaziada, tomei um relo muito rápido, mano. Ali o cerol saiu tudo na mão. Fiz o bagulho tudo errado. Verdade. Verdade nada, né? Foi sem querer o bagulho. Agora o Léo subiu o peixinho. Você vai cortar? Na mão. Não, tem que vingar. Vou vingar. Tem que vingar. Cadê? Não, dá uma mandadinha de linha. Cuidado com a linha dele, ó. Meu Deus. Calma aí, hein. Deixa eu ouvir daqui de novo. Pera aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, Juninho. Deixa eu tirar o outro daqui. Aí... Ele não quer saber de nada. Ele não quer saber de nada. Ele só tá entrando. Vai, vai, eu tô mais, Deus. Eu ia cortar a vareta. Olha lá o meu. Pera aí, pera aí. Pega o meu lá. Pera aí, Juninho. Pera aí. Pega lá, Léo. Olha lá, ele roscou lá no telhado, lá, ó. Já pega o meu lá no telhado. Ah, não, pegaram. Nossa, já vai lá, já. Deixa ele, vai subir, ó. É, espera ele subir. Nossa, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já fica lá. Quando ele... É, já baixa, já. Olha lá, já desce. Ah, mano, os caras baixaram, rapaziada. Agora eu quero ver se o Léo vai vingar pra mim, mano. Vamos embora. Os moleque, olha lá na rua, olha lá, que pegaram lá, ó. Olha lá, vamos ver. Vai, vai, vai. Tá valendo, hein. É isso que eu quero ver, hein. O Léo é o peixão e o Juninho é o outro. Ah, para, 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 para. Ah, moleque. É isso aí, meu parceiro. Olha lá, rapaziada. Ele representou nessa, hein. Ela representou. Aí sim, hein. Olha lá. Trouxe um bichão. Apoie de novo, já. Apoie de novo. Olha lá, rapaziada. Nossa, cortou e aparou lindo, fi. Ah, fi, já vi. Nossa. Quero ver pra desembolar isso aqui, hein, meu parceiro. Olha. Ô, eu acho que a sua linha tá melhor que aquela amarela ali, mano, a laranja. Você não acha, não? Achei. Que boninha, mano. Tem a cor de dentro dele. Vamos ver o outro. Nossa, olha lá. Olha como que tá, mano. Olha só, mano, isso aqui. Olha o que faca. Olha o que faca. Já dá um bucho aqui pra ele colocar no alto já, que bagulho tá louco. É isso mesmo. É, pega essa rabiola aqui, ó. Só que tiver. Põe a rabiola amarela ali das lábios. Entendeu? Já era? Já era. Tchau, tchau. Bom, rapaziada, eu acabei... Olha lá o meu pipa lá, onde que tá, ó. Olha, olha os moleque que pegou. Pegaram o meu pipa. Cara, era que deram sorte ali. Foi rápido. Foi muito rápido. Rapaziada, acabei tomando um relo muito rápido. Olha. Já tá subindo o outro aqui, o Juninho. Igualzinho. Ele só não tirou as três fitinhas, hein? A terceira fitinha. Rapaziada, acabei tomando um relo. Olha. Deixei o tubinho de neve aqui, hein? O bagulho embolou tudo no chão. Espera aí. Bolou tudo aqui, rapaziada. O bagulho aqui. Eu vou até quebrar aqui, ó. E vou enrolar essa linha toda na carretilha, rapaziada. O bagulho tá louco aqui, hein? Cara, ele embolou tudo. Ó. Sem nem o que eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou subir esse daqui de volta. Só que eu vou ter que pegar, fazer uma rabiola, né? Ajeitar a rabiolinha. E já vou subir ele daquele jeitão, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tentei fazer um X1 com Juninho, com essa linha aqui, ó. Com a tecnologia que a gente não tentou identificar direito. E vambora. Olha, mano. Que vista, rapaziada. Meu Deus do céu. É isso aí, rapaziada. Vai deixando muito like nesse vídeo. E... E...